Começar a conhecer as ferramentas de segurança. É importante saber fazer análise de protocolo, usar uma ferramenta como, por exemplo, o Arishark. É importante conhecer um CIEM, que talvez seja a ferramenta mais importante da cibersegurança hoje, porque ele é aquela ferramenta que pega o log e transforma num alerta de segurança. É importante você saber como lidar com a borda da rede, com uma ferramenta como o IDS ou o IPS, que ajuda a detectar e prevenir determinados tipos de ataques que a gente chama de negação de serviço. Tanto o cara de infra quanto o cara de segurança precisam saber como lidar com ferramentas de firewall, porque é ali que você vai bloquear o tráfego, é ali que você vai colocar itens de segurança já no início e até internamente na sua rede. E aquele cara que vai buscar a maior sofisticação, conhecer sobre resposta a incidentes e computação forense, que é você pegar e esmiuçar, pegar o detalhe de uma informação, de um disco, de um acesso, e transformar isso numa informação que pode valer milhões de reais ou poupar milhões de reais de uma empresa que vai sofrer um incidente cibernético. Então eu diria que esses são os conhecimentos necessários. E aí se você falar, é muita coisa, eu vou te dizer o seguinte, não é muita coisa, é um conhecimento necessário. Quem já está na área de TI, é o que o Galeno falou, é chutar a porta, entrar e mergulhar de cabeça. Talvez você não vá conhecer todos esses elementos, mas você vai se especializar em um deles. Um bom profissional de CN ou de firewall hoje não fica sem emprego bem remunerado.